Fala meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Seja bem-vindo aqui em mais um vídeo fresquinho do meu canal pra vocês Pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Ort E hoje, vamos tá reagindo aqui ao novo videoclipe do Sam Smith Com a Normani Da música Dancing Rich Stranger Se for novo por aqui, já se inscreve no canal Me ajuda muito, quero muito chegar a 10 mil inscritos Então se inscreve aí, deixa o seu like no vídeo também Me ajuda muito E o YouTube divulga pra mais pessoas e tal Se vocês estão, deixa o like E me segue no Instagram pra gente ter uma amizade fresquinha, sincera O link tá na descrição E se eu me roubo é Vitor Ort, é só pesquisar lá e me seguir, ok? Bora pro React, vem comigo, vem Play Hum, nas flores Dance Rich Stranger Que hino Olha que lugar bonito, velho Deixando claro aqui Antes de conseguir pegar alguma referência Vocês deixam aqui nos comentários pra me ajudar, ok? Porque eu sou meio lerdo pra pegar referência assim Assistindo de primeiro, eu tenho que assistir várias vezes pra me entender Então se eu não entender algo aqui, deixa nos comentários, ok? Olha Muita tecnologia, dá pra ver, olha Apareceu ele aqui um telão, né? Na parede assim Passando várias pessoas diferentes E ele passava a mão assim no negócio ali E ia passando as pessoas Trocando as pessoas, né? Bem tecnológico, assim Uma coisa bem sofisticada O lugar onde ele tá e tal Uma coisa bem chique Só tá ele ali por enquanto cantando, né? Agora começou Essas pessoas entrarem, né? Vamos ver o que vai acontecer Olha que legal É, a música diz, né? Dançar com estranhos e tal Com um estranho Então Há várias pessoas diferentes, né? Dançando ali Como se elas estivessem dentro dele, né? Ali, ó Gostei do efeito nosso O efeito tá muito profissional Também sem Smith, né? Como não estaria Ai, meu Deus Caralho Que maravil... Já começa num choque Quando aparece a Normani Meu Deus Que maravilhoso Olha esse cabelo, velho Olha essa pele Olha essa maravilhosa Dessa mulher Ela já começou assim Com um negócio aqui assim, ó Achei closeiro Achei tendência Vamos continuar Mano, essa mulher dança demais, velho Mano, mano Quando eu falo que essa mulher É a próxima Beyoncé, velho Eu não tô de brincadeira Olha como ela dança Olha a frequenciabilidade dela Que ela tem com esse corpo Os passos e tal Como fica, tipo Impactante Cada passo Mano, ela dança demais Ela canta demais Tem tudo sim Pra ser a próxima Beyoncé Eu já falei no react do áudio Ela é maravilhosa Ela arrasa demais Eu amo a Normani Olha que corpo, velho Olha que corpo, velho Oh, baby, baby You dance Caraca Não sei Não sei Eu falei que eu sou Larry Pra entender Então não entendi muito bem Deixa aqui nos comentários Se você sabe qual é a intenção disso Hologramas de pessoas ali Perto dele dançando e tal Nossa, que maravilhosa, velho Olha que massa Olha a interpretação, velho Eu acho essencial Eu gosto muito de prestar atenção Nas interpretações nos videoclipes E dá pra ver como eles se entregam, né Eu amo, velho Uma boa interpretação Ah, o vidro da capa É um perfume? Tem cara de perfume Não sei o que é Caraca, que close Eu amei, de verdade Como eu disse no começo Sou meio lerdo pra pegar referência Entender e tal Então deixa aqui nos comentários Qual a intenção daquelas pessoas Tipo, o Lograma dançando em volta Deles e tal A música diz isso, né Dançando com estranhos Pode ser, tipo, isso Simplesmente isso, né Eles dançando com estranhos Com estranhos Enfim, eu amei o videoclipe Eu achei muito, muito close A fotografia tava incrível O lugar onde eles gravaram Eu achei muito sofisticado Muito chique A iluminação E a Normani dançando, velho Que close Como eu amo aquela mulher dançando Aquele corpo Aquele cabelo Ela tava maravilhosa Eu amei demais Deixa aqui nos comentários A sua opinião O que você achou Interage aqui comigo E é isso Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Um beijão e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí